Gente, a gente tava aqui assistindo televisão. De nada, nós ficamos assistindo, ouvindo uns barulhos estranhos lá em cima da casa da minha irmã. O que será que é? Sim, gente. Muito sério, nós estamos morrendo de medo. Gente, eu tô morrendo de medo aqui, ó. E vamos olhar com a gente, ver se tem um filho do Bill e a Cosa. Meu Deus, escutaram barulho, gente? Gente, vamos devagarzinho. Gente, no fundo tá apagado, não dá pra saber. E aí, no fundo tá três dias sem luz e a gente não acende aquelas luzes pra nada. O que que acontece, eu sei lá, vamos. O que será que é isso, gente? Gente, a minha mãe foi, saiu, foi no mercado e nós estamos aqui sozinha. Mujinha! Gente, eu e a Isabel se esconder aqui em cima da parede. Eu tô muito, gente. A gente não pode levar isso pra brincadeira. A Isabel tá aqui rindo toda hora. Mas é verdade, tá toda hora fazendo barulho. Vocês tão vendo, gente? Eu tô ficando nervosa. Cadê minha mãe? Se do Bill não me ataca. Cadê o seu? Gente, esse quarto nem é da nossa casa. Nós nem vim aqui, é abandonado. Nossa, meu irmão. E aqui tem um espírito, aqui. Saia! Vamos e vamos parar. Saia. Saia. Ai, gente, eu tô morrendo de medo aqui. Nós já quase morríamos na casa toda. Só falta uma saia que não for na saia. É lá em cima. Alguém tá indo. O espírito ruim. E alguém já não... Ai, Deus. Gente, a Isabel apagou sozinha. Eu tô com muito medo. Ah! Gente. Ah! Ah, gente, que medo! Ah! 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 Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora nós vamos se brincar bem. Ah! Eu vou chorar. Não vai? Não vai? Eu vou pro braço da Luiza. Uá! Calma, hein. Segura. Ah! 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 Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não tinha nada. Era só o meu pai. Então tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ué! 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 Legenda Adriana Zanotto